Você vai acompanhar outra bela toada na interpretação da Verônica Lima, toada muito prestigiada pelo Bumba Beboi de Achichá e pelo público que acompanha essa brincadeira muito conceituada em nossa cultura popular do Maranhão. Confira! A nossa palavra, a nossa palavra se enviou na galera o meu boiou na janela que meu Deus chegou está arrastando a palma no chão e na saqueira do mundo dançando e carando alegria e hoje em dia está no chão quem está estando essa magia aqui no canto de achichá até a nossa bolinha cachorro vai pra que simpatina com um toque de amor Uh-oh, a minha galera o meu boiou na janela que meu Deus chegou está arrastando a palma no chão Uh-oh, a minha galera o meu boiou na janela que meu Deus chegou tá arrastando a palma no chão Uh-oh, 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 uh-oh Uh-oh, 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 uh-oh Se agita, agita Se acertou